A vacinação contra o tétano está disponível para a população a qualquer momento nas unidades de saúde públicas de graça. É importante manter a vacinação em dia, porque essa é uma doença grave. O tétano tem um índice de mortalidade de quase 40%. A doença é transmitida por uma bactéria que pode ser encontrada no meio ambiente, nas plantas e também nas fezes de animais mamíferos. Em 1940, quando começou a ser utilizada a vacina, os índices começaram a diminuir. A imunização é obtida após três doses da vacina tríplice contra tétano, coqueluche e difteria, normalmente administrada durante a infância. Depois, deve-se repetir a vacinação a cada 10 anos contra o tétano e a difteria. Em que situações se deve tomar a vacina antitetânica? Em alguns casos de acidentes, em lesões, ou se furou com algum objeto, ou com superfícies contaminadas, enferrujadas, é importante que se tome a vacina e em algumas situações, a depender da lesão, também se toma o soro antitetânico. Legenda Adriana Zanotto